E aí, gente? Hoje eu vim aqui falar sobre Toy Story 4. Eu fui ver hoje o filme e fiquei, assim, muito ansiosa, com muita expectativa, porque foi um filme, assim, que mexeu com toda a minha vida, assim. Eu era pequena, na verdade eu nem existia quando lançou os primeiros filmes e a minha infância toda, assim, eu era apaixonada pelo Woody e o meu sonho maior, assim, de que quando eu era pequena foi conseguir ganhar um Woody, que na época era muito caro e hoje em dia tá mais caro ainda na época. Eram uns 250 pila um boneco, que era o original mesmo do filme, e agora é uns 400. Eu até queria fazer toda a coleção, mas por hora não vai dar. E eu acabei ganhando com bastante idade, porque ninguém queria me dar. Eu tinha uns 12 anos quando eu ganhei e, nossa, eu fazia como se o Woody tivesse vida mesmo, de tanto que eu amava. E eu consegui pegar só o Toy Story 3 no cinema e eu fui assistir. E eu pensei comigo, assim, não posso perder o 4 de jeito nenhum. E esse vídeo tem uma participação especial. E aqui está ele, o meu Woody. Eu ainda tenho até a caixa. Eu comprei ele em 2011, gente, imagina! Vou mostrar pra vocês. Ele tá intacto. Ele só tá sem pilha. Mas... Essa aqui é a cordinha dele. Ele faz o mesmo barulhinho. Pena que ele tá sem pilha. E demais. Eu até, na época, comprei um chapéu pra ficar igual o Andy fica. Pra brincar com ele. E eu brincava mesmo, brincava muito. Então, depois de um tempo, parei de brincar com ele. Deixei ele só de enfeite. E agora, com essa nova chegada desse filme, assim, eu fiquei completamente saudosista com a minha infância. E relembrei, né, de pegar ele no armário e tal. E... Então, vamos para o filme. Vamos, Woody! Então, acontece assim. O filme é completamente diferente do que eu imaginava. Eu achei... Eu não vou dar spoiler nenhum, mas eu vou falar, assim, como que sucedeu as coisas. Porque, no começo, falam do passado. E isso eu achei fantástico, quando a Betty foi doada lá. Porque, não sei se alguém percebeu, mas a Betty não participava mais dos filmes. E eu ficava pensando, poxa, cadê a namorada do Woody? Cadê a namorada do Woody? E ela não participava mais. E então, esse filme vem trazer o desfecho. E eu achei isso fantástico. Porque, né, eles tinham uma relação legal ali, bonita. E, então, a Betty vai embora e contam a história e tal. E aparece o Andy. Porque, pra fãs como nós, que crescemos vendo o Toy Story. E temos aquela afeição ao Andy. Eu chorei demais quando o Andy deu os brinquedos pra Bonnie no 3. Então, eu fiquei, assim, muito, sabe? Tinha que aparecer o Andy. Não tinha como fazer um filme sem o Andy. E, daí, logo de cara, já mostraram. Eu fiquei, assim, muito feliz. E, daí, continua o filme e tal. Daí, passa pros dias de hoje, né, com a Bonnie. E me dá uma tristeza total, assim. Porque eu não considero isso um spoiler. Mas, o Woody tá de lado. Ele não é o brinquedo favorito da Bonnie. Ele não é o manda-chuva. Não é ele que comanda os outros brinquedos. Então, aquilo ali, assim, doeu no meu coração, sabe? Porque, uma hora, tu é o xerife ali, como ele era no Andy. E, aí, ele começa a pegar e, sabe, tá descartado, assim. Então, eu fiquei muito chateada com isso. Fiquei bem triste mesmo. Mas, então, o filme continua. E, cada vez, acontece mais e mais coisas. Até que a Bonnie vai viajar. E, ela faz o garfinho que aparece na propaganda, assim, né? No trailer. E, o garfinho é muito chato. E, daí, acontecem várias coisas com esse garfinho. E, cada vez, eu tenho mais pena, mais pena do Woody. Então, é uma coisa, assim, horrível de ficar assistindo. Pra quem é muito fã, assim, é muito triste de ver aquilo. Porque, tu se põe no lugar do Woody. Eu tenho uma afeição enorme, assim. Além de gostar de coisas antigas, vintage. O Woody foi feito nos anos 50, né? Na história. Então, isso é mais legal ainda. E, eles falam disso no filme. E, então, acontece uma série de coisas. Até que ele reencontra a Betty. E a Betty, completamente, assim, independente. Diferente. Porque, eu reparei que, como ela é uma pastora de ovelhas. O perfil dela é, tipo, de 1900, 1910. Então, ela tinha uma personalidade, assim, super recatada. Porque, até com o Woody, assim, ela era super recatada. Ela só fazia, assim, no chapéuzinho dele. E, então, quando aparece, assim, ela super diferente. E eu fiquei, assim, nossa. E o Woody também ficou todo assim. Daí, acontece uma série de coisas. E tem um antiqualho no filme. Eu achei isso demais. Porque, tipo, no meio do filme, assim, começa a tocar uma vitrola. E, sabe? É uma coisa muito legal, assim. Pelo menos pra mim. Como fã mesmo, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com essas cenas. Apesar que o antiquário não é uma coisa tão boa no filme. E, também, o Buzz, assim, ele mostrou que é muito levilóide. Eu não pensei que ele fosse tanto. Mas, ele demonstrou bastante, assim. Mas, também, muito leal. Muito leal e muito legal. Querido. Por todos. Enfim. Eu fiquei bem chateada, assim, pela Bonnie ser assim. E acho que o final tem completamente a ver, mesmo, com o que o Woody deveria fazer. Que é esse spoiler que eu não quero dar, né? Porque, senão, vocês não vão querer assistir. Mas, eu acho, assim, que é muito triste pro Woody. Que era um brinquedo, assim, que gostava muito de ter uma criança. E brincar com a criança e ser colocado de lado. E, assim, o Woody tinha muito amor por todos os amigos dele ali. Então, seria muito difícil deixar eles. E, né? Coisas desse tipo, assim. Mas, ah, é umas cenas, assim, de chorar. Ah, eu chorei no cinema, gente. Sério, olha. E eu fui ver, assim. E o perfil das pessoas que estavam assistindo era tudo 40, 50. Uma mulher de 30. Mas, assim, não tinha quase criança. Então, realmente, esse filme, assim, tocou o coração da gente. Quando a gente era menor e conheceu ele, né? É demais, demais. Assim, Toy Story vai ficar guardado sempre na minha vida. Quando já começa com a musiquinha do Amigo Estou Aqui, já acho, assim, completamente muito legal, fenomenal. Eu vou botar pilha nele só pra mostrar pra vocês. Mudança de planos. Não achei pilha aqui em casa. Mas, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando as falas dele, porque é muito legal. Porque ele tem uma função interativa e ele responde tudo que tu fala. Então, parece que tá conversando com ele, né? E ele fala várias frases. Aqui tá a réplica fiel, tamanho original. Quando eu comprei isso aqui, eu fiquei, assim, extasiada, gente. Olha, é muito legal. Porque parece que eu comprei o UD mesmo. E a minha avó tricotava roupinhas pra ele. E lençol, travesseiro. Então, esse é o meu UD. Eu até botei o nome aqui na botinha dele igual. Eu era menor, tá? Então, essa é a história do Toy Story. Vou botar agora um cachecol nele, porque tá muito frio. E eu espero que vocês assistam esse filme ainda no cinema. Porque eu tô louca agora pra ver o Chuck. Pra ver se esse remake vai ser bom. E o Rei Leão. Porque o Rei Leão, realmente, é um dos filmes favoritos, meu. É um filme, assim, que vai me mexer em tudo, assim, quando eu ver. Espero que seja bom. Espero que eu goste. Porque, às vezes, quando é live action, é meio complicado, né? Quando tu tem aquela imagem fixa dos desenhos, assim, que tu gosta. Mas, eu acho que eu fiz um filme, um vídeo muito longo. Espero que vocês assistam. Até mais. Tchau.